Beleza, vamos lá fazer o arrozinho pra ficar bonitos Uma das intérpretes Vamos lá na Espanhola E a conversão de frente É show É show E a gente conversa assim E a gente conversa assim Não tem nada mais que o sol pode começar É um ponto de partida, Marcinho A bateria diz o nome Alô, Maurício Chega aqui Alô, Maurício Alô, Maurício O sacou paz Chega É meu capaco de ouro Lindo, lindo, lindo Aéééé! Aééé! Aéééé! Aéééé, aééééé! O truque da ria vai ecoar, é uma dama O criador, faixa-se, soa-se o engano De felicidade, o rio da formagem E a noite, a mulher vai se ver Oh, mulher afirma, abençoar É o criador, o rei de Cristo, a autoridade E o majestoso, os nossos ancestrais A vida de todos os mentiros Para muitos, a esse lado, a todos que eu venho A sobrevivência, o rei dos alunos A inteligência, o escravo está no fundo Acorregados, em um negro, o povo alemão A escravo brasileiro, temos em meras A grande escravo está, eu vou caminhar Para os carregos, na manhã, de todos os mentiros A grande escravo está, eu vou caminhar 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 É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Música 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 Música